Lewis Hamilton parece estar de volta à sua melhor forma e isso é ótimo para a Ferrari, só que o Hamilton não deve estar tão feliz assim com a performance dos vermelhos. Vamos falar sobre isso agora. Jogos do Gift Cards lá na Instant Gaming, tem jogos para PC, Xbox, Playstation e tem também chaves do Windows. Você entra pelo link na descrição na Instant Gaming e adquire pelo melhor preço. Tem também camisetas excepcionais da Fórmula 1 100% algodão, não encolhem, tem também polo e moletons lá na Paddock BR. Você entra no link na descrição e usa o cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis. Na descrição também tem alguns links da Amazon, você pode entrar pelo nosso link geral para estar adquirindo produtos da Amazon e ajudando o canal. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Fucci. Pois bem, Lewis Hamilton já está com duas vitórias na temporada e andando bem, inclusive se mostrando um piloto interminável como nosso jovem Alonso, né? Um piloto que vai chegando ali nos 40 e ainda vai mantendo um altíssimo nível de performance, o que não é comum por uma simples questão de corpo humano. Mas saindo desse assunto que não é o tema do vídeo, Vamos pegar aqui o que Ed Jordan e David Coulter têm falado sobre Hamilton, sobre a análise dessa primeira parte da temporada de Lewis Hamilton e por que isso afeta diretamente a Ferrari. Então começando do início, obviamente, Ed Jordan lembra que Lewis Hamilton estava mais focado, ou pelo menos ele acredita nisso, na sua transição para a Ferrari no início da temporada. Por isso não tinha ali grandes performances e o carro da Mercedes também não ajudava muito, né? A gente sempre olha muito pelo escopo do carro mais piloto, porque é a lógica do automobilismo. Só o piloto não faz milagre e só o carro também não. Você precisa de um conjunto para aquilo funcionar e Hamilton e Mercedes não estavam no seu melhor no início da temporada. E faz até sentido Hamilton estar pensando na Ferrari, já que a Ferrari naquele momento tinha um carro mais competitivo e a Mercedes vinha já de duas temporadas muito ruins, sofrendo bastante com o desenvolvimento e num conceito que claramente não deu certo. Dito isso, a partir do momento em que a Mercedes começou a subir, a Ferrari começou a descer e aí as coisas se inverteram bastante. Hamilton começou a aproveitar mais as oportunidades e tem somado pontos importantes no campeonato. Ele mesmo se diz fora da luta pelo título, o que acho que é bem racional da parte dele, ele está bem longe do Verstappen, a não ser que aconteça uma tragédia com o Verstappen, o Hamilton não tem chance de título. Por outro lado, o próprio Hamilton afirma que a segunda parte da temporada pode ser muito boa para ele, o que está reforçando e realçando as suas qualidades. Andando sempre ali muito bem, muito forte em ritmo de classificação e também de corrida, aproveitando bastante as oportunidades, tendo ainda aquela mente afiada para poder ler a corrida, aproveitando também as estratégias que a equipe lhe dá, além de gerenciamento de pneus, capacidade de ultrapassagem, defesa de posição, como nós vimos contra o Verstappen lá na Hungria, o Verstappen errou duas vezes contra o Hamilton. Então o Lewis Hamilton está no seu melhor novamente, está no seu prime. E o próprio Hamilton também diz que ele passou por um problema emocional e mental por causa desse período da Mercedes e também depois de Abu Dhabi, foi bem difícil para ele. Todo mundo sabe qual é a posição do Hamilton sobre aquele final de Abu Dhabi, né, 2021. Ele fala que o Max não tem culpa nenhuma, ele faria o mesmo no lugar do Max, mas que ele se sente roubado. E foi difícil para ele se reerguer e ele precisava dessas vitórias para poder se motivar novamente e talvez nunca tenha se emocionado tanto com uma vitória como foi em 2024. Então o próprio Hamilton coloca o seguinte, ele precisava desses resultados para resgatar a confiança, para resgatar aquele brilho da corrida de novo e falar, beleza, eu posso fazer isso aqui ainda por mais um tempo em alto nível. E isso é bom para nós, fãs, né, os fãs de automobilismo, de corrida, querem ver os melhores pilotos no seu auge. E o Hamilton pilotando nesse nível é sempre muito bom. E nessa brincadeira, Ed Jordan e David Coulton vão opinando sobre Lewis Hamilton e falam, obviamente, da Ferrari para o ano que vem e aí eu devo discordar um pouquinho deles. É colocado que Hamilton, mantendo essa forma, pode brigar pelo título ano que vem. E eu não duvido disso, não duvido que Hamilton, nessa forma em que ele está atualmente, possa brigar pelo título. O problema se chama Ferrari. Lewis Hamilton deu uma excelente notícia para a Ferrari mostrando que ainda está em alto nível, mostrando que sim, vai chegar para liderar a equipe, conforme vídeo que trouxemos recentemente. Então a Ferrari pode ficar despreocupada porque ele ainda tem lenha para queimar. Se existia alguma dúvida de que Hamilton ainda poderia entregar, bom, essa dúvida acredito que já não existe mais. Basta dar a ele um carro competitivo que ele vai entregar resultado. O problema aqui se torna, na verdade, a própria equipe Ferrari, que vem numa queda de performance, num desenvolvimento que não tem dado certo e que o próprio piloto da equipe, o Carlos Sainz, falou, olha, nós perdemos aqui uns quatro meses de desenvolvimento, não estamos mais conseguindo andar com os demais e a gente perde aí de três décimos a meio segundo por corrida em relação a eles facilmente nas voltas. Ou seja, o cenário da Ferrari é o oposto do Hamilton. Enquanto o Hamilton vem numa ascensão, a Ferrari está em declínio se comparado às três equipes que agora brigam pelas vitórias. E é aí que mora o problema. Se Lewis Hamilton não receber um carro à altura, de nada vai adiantar você querer ter o Hamilton para liderar, porque ele não tem muito mais tempo de Fórmula 1, ele não é que nem o Schumacher que chega na Ferrari para passar anos e anos e anos, o Hamilton vai aposentar daqui a pouco, muito provavelmente o regulamento 26 vai ser o último do Hamilton, isso se edificar o regulamento todo, coisa que eu já acho difícil também. E a Ferrari pode ter contratado o Hamilton para apenas dizer que ele correu lá, porque entregar um carro primordialmente bom é fundamental para você justificar a contratação de um cara desse calibre. É claro que o Hamilton vai ajudar a desenvolver carro, ele tem experiência nos mais diversos carros de Fórmula 1 de 2007 para cá, ele vai liderar o Leclerc, ele vai mostrar para o Leclerc como é que se faz, claro, isso dentro da pista, não estou falando que ele vai ser amiguinho do Leclerc. Dentro da pista ele vai mostrar, é assim que se ultrapassa, é assim que se defende, só que o Hamilton não quer essa função na Ferrari, o Hamilton está no mesmo esquema do Alonso, eu preciso é de um carro bom para brigar lá na frente o mais rápido possível. E a mudança para a Ferrari veio em momento oportuno, porque a Mercedes estava lá embaixo e a Ferrari estava ali por cima. Só que com esse jogo invertendo, talvez 2024 seja a última oportunidade de Hamilton efetivamente brigar com frequência por vitórias. Ninguém sabe o que vai acontecer no segundo semestre, mas a nossa expectativa é de uma Mercedes brigando por vitórias em algumas provas, não todas, junto ali de McLaren e Red Bull. Se essa expectativa for alcançada, realmente for concretizada, Hamilton pode estar vivendo os seus últimos momentos de briga efetiva pela vitória e pelo pódio. Torço para que não seja isso que aconteça, torço para que quando ele chegue lá na Ferrari ele tenha um bom carro para brigar lá em cima. Mas a verdade é que hoje, para o Hamilton, talvez a transferência para a Ferrari já passe a ser uma dor de cabeça, que é uma pergunta que eu recebo aqui no canal frequentemente. Afinal, Hamilton acertou ou errou ao assinar com a Ferrari? E a resposta não é simples, pelo simples fato de que a Fórmula 1 é muito dinâmica, quem está ruim hoje pode estar bem amanhã e vice-versa, e hoje a gente pode falar, o Hamilton errou, está vendo? A Ferrari está mal e amanhã ele pode ir lá e ganhar o título. Basicamente o que aconteceu com ele e com a Mercedes, que todo mundo falava, ele errou em ir para a Mercedes, não deveria ter saído da McLaren. E deu no que deu, bateu recordes e hoje é o maior vencedor da história da categoria. Então não é uma pergunta simples, mas olhando pela ótica de agosto de 2024, é claro que ele deve estar coçando a cabeça pensando, pô, talvez não tenha sido a melhor decisão, e a Mercedes pode despontar de novo como uma das principais equipes, enquanto a Ferrari pode mais uma vez ficar mais para trás no grid. Eu quero saber a sua opinião justamente sobre esse assunto. Você acredita que o momento de Hamilton e de Ferrari justificam ainda essa contratação, ou você acha que o Hamilton se precipitou ao sair da Mercedes? Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaco F1. Um grande abraço, valeu e falou!